E depois que ele fala um pouquinho, a gente abre para algumas perguntas, beleza? Esse é o pai. É meu? Conheço esse cara de algum lugar. Eu, eu, o que eu mais, obrigado. O que eu mais tenho recebido em termos de e-mail, assim, você parou, você parou de dublar e tal. Eu passei a dirigir, e dirigindo dublagem, você eventualmente faz uma participação na série que eu estou dirigindo, porque os principais são os atores convidados. Então eu fiz uma lista das séries que eu dirigi nos últimos 4, 5 anos, só nesse estúdio, na Dubinix. A Dubinix presta serviço para Warner e para Fox, agora a Disney. Mas as séries são essas aqui, dá uma olhada, é alguma poesinha. Friends, toda a dublagem em português foi feita lá. A série Gotham, direção minha, a tradução daquele cara ali, ó. A série Umpire, que passa na Globo, à noite ainda. Madman. NCIS Los Angeles, foi minha direção também. A série 24 Horas, os dois últimos anos, foram feitos lá. A série Blue Blood, que eu nem sempre passo, mas a série é fantástica, policial. Uma série violentíssima, chamada Sons of Anarchy. Direção minha, nossa. Sofri a benção para poder fazer a série sem palavrão, imagina. Só tem bandido assassino na série. E a banda pediu que não tivesse palavrões, porque exibia o horário nobre. O horário nobre deles foi meia-noite. Friends with a Better Lives, é uma série de um ano só. Mas a massátira é muito boa em cima do Friends, é muito legal. Vocês precisam morrer, e é muito bem bolada. Friends with a Better Lives. Amigos, bem-vindos. A série Wins, que fala sobre uma criadora de maconha, é muito engraçada. Eu fiz e participei. Duas séries de desenhos americanas. Family Guy. E American Death. Olha só. As duas são dirigidas lá. Uma série sobre música country, chamada Nashville. Muito interessante também. Essa aqui estourou, mas eu nunca a vi. Eu só dirigi. Chama Scream Queens. Não? Os menininhos violentos. Legal. Snowfall, essa também tem uma série interessante, Inferno Branco. Ela fala sobre o desenvolvimento da... Sobre a ocupação da cocaína no sul dos Estados Unidos. Chama Snowfall. E não pode falar droga. Não pode falar cocaína, não pode falar maconha, não pode falar nada. E a série se chama Snowfall. Catarata de... Bom, uma série sobre hospitais, chamada The Resident. Essa está sendo feita agora. Muito, muito legal. Uma série premiadíssima. Eu tive o prazer de pegar um personagem nessa série. Que é um músico que está... Fim de vida, está moendo. Se chama William. Ele vai encontrar o filho. A série se chama This Is Us. Série linda. Quem não viu, vai a pena. É emocionante. Hiper premiada. Que nem o Batman. Muito premiada. Uma comédia de chineses chegados na América, chamada Fresh of the Boat. Também muito divertida. E a última, uma série sobre violência, no centro dos Estados Unidos, chamada Power. Essa que está sendo feita agora. Eu fiz a lista, porque sempre me perguntam, você parou? Eu não parei. É que você começa a dirigir. E aí, não sobra tempo para ser mais cara em outros estúdios, para fazer participação em séries. Mas, basicamente, é isso. Outra coisa, assim, como é que faz para dublar? Porque tem que ser ator profissional. Por quê? Porque a dublagem é uma reinterpretação na língua onde vai ser exibido. Então, o filme brasileiro vai para a Espanha, ele é dublado em espanhol. Ou vai para a Alemanha. Na Alemanha, um caso muito particular, ele é dublado em três línguas distintas. São três línguas. Padrão. Norte, leste e oeste da Alemanha. O filme é dublado três vezes. Engraçado, né? Também não sabia disso. Não sabia muito com o tempo. Para dublar, então, você tem que ser ator profissional. Porque nos contratos que você assina para prestação de serviço, tem que encostar o registro profissional como o profissional que você fez naquele trabalho. No caso, o ator, claro. O registro, seja no trabalho como ator. Ou diretor, ou técnico, seja lá o que for. Mas, basicamente, é isso. Para fazer dublagem, é claro que todo mundo quer brincar, botar a voz no seu personagem preferido. Isso é legal, brincar com a família. Você só não pode entrar no mercado, concorrer com o que está aí, porque os profissionais todos têm a sua vida para tocar. E é um trabalho, como qualquer outro. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que estudar, nos formar e seguir a carreira. Não sei mais sobre o que eu vou falar aqui, mas, basicamente, dublagem é isso. Bom, então a gente pode abrir para perguntas que dêem. Pessoal, quem quer fazer alguma pergunta, pode levantar a mão. Se me permitir. Levantaram a mão aqui. Tchau, aqui, Randinho, peraí. Toma cuidado que você está filmando. Tudo bom? Oi. Bom, prazer. Meu nome é Eduardo Yamani, sou do canal Yamani Studios. Sou e eu. Eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo. Inclusive, assisti que você fez uma participação na Lenda de Fênix. Olha! É maravilhoso. Inclusive, o projeto Cícifo e Nost Candlas, Cabrales Odia. Foi. Eu ajudei o filme. Eu fiz a direção da dublagem de três atores participados. Isso que eu acho fantástico. E a minha questão, né, vou entrar mais nesse mérito, né, do Cabrales Odia, inclusive, desse projeto que você participou. Conta um pouco para o público. Como que foi para você essa série, esse Covid, e principalmente ter aceito esse desafio de fazer a Lenda de Fênix? Não só para mim, mas para os atores que foram convidados. O comentário foi feito lá. Ninguém tem noção do que vocês estão fazendo, o milagre que vocês estão produzindo aqui na região. Fazendo cinema. Vocês estão concorrendo com produtoras internacionais. É uma coisa absurda. E quando eu abro o jogo e explico para os colegas, não, a produção é deles. Não tem dinheiro da Globo na parada, não. Eles se cotizaram entre eles e produziram o filme. Juntaram os amigos e fizeram. Querem dar uma qualidade melhor ao Dumblar? Porque é, por favor, não sofreram. É claro que você colocou o microfone na boca de um colega que quer fazer uma conta e ele falar e falar. É diferente de colocar a cena dentro de um estúdio e pedir para o profissional colocar a voz sobre. A voz vai ficar perfeita, limpa, equalizada, tudo do mesmo tamanho. Quando você vê um filme feito pelos colegas, que é muito legal, é claro. Mas você vê que um filme... A voz desaparece no meio da fala, o cara esquece e vira para o lado, né? E aí, o cara está fazendo, né? Então, assim, é claro. A qualidade profissional é dada quando você coloca um trabalho de acabamento profissional em cima daquilo. Nenhum deles, em princípio, criou o problema para participar. Muito pelo contrário. Falando, não, tinha que dar a maior força, é claro. Não teve estabelecimento de norma ou regra, não pode isso, não, nada. Eu só convidei, convidei os atores, porque eu achei que tinha um filme mais próximo dos personagens. Passei o filme e eles falaram, poxa, que legal, tinha uma trilha. Já tinha essa. Estava com a voz dos atores que tinha sido feita. Então, facilitou muito o trabalho de dublagem que você tem. O ritmo da fala, como se fosse... Linha de trabalho, né? Só um dia. Para um filme qualquer que você faz... Quando você faz um filme com longa-metragem, você tem um copião com um som guia. Para ajudar depois na aventura da dublagem, claro. E, quando eles viram, falaram assim, nossa, mas até nisso eles se preocuparam. Eu falei, pois é. Claro que não era, né? Mas eu dei a entender que sim. Não, é o trabalho deles. A gente vai tentar dar uma melhorada dublando em cima para ver como é que fica. Aí eu apresentei para o Nando. O Nando ficou com o olho em uma regalada. Eu falei assim, tipo, eu pedi dois esses caras, vamos ativar uma coisa. Pô, que legal. Foi muito bom. Foi muito legal ter feito. E, assim, abrindo essa porta, né? Sim, muitos outros colegas. Você tem, na verdade, por volta de 200 a 250 atores profissionais especializados em dublagem em São Paulo. E outro tanto no Rio de Janeiro. A coisa se espalhou. Tem outras cidades fazendo, porque com a entrada dos streamings, com a entrada dos canais especializados em cinema, muito trabalho está sendo dublado, porque eles têm uma qualidade absurda de produto a ser oferecido. E, se vocês observarem, Netflix, por exemplo, tem muita série que está no original ainda, porque não deu tempo de dublar. E já chamaram a entrada. Então, a coisa rola por aí. Mas, eu não tenho problemas em dizer que o que vocês estão fazendo é excepcional. Produzir cinema do próprio povo. Gente, eu sei que eu sou pai torcinador, eu sei como é que é. A gente ajuda no máximo o que pode, as mães torcinadoras também, que a minha mulher era mãe turista, né? Ficava levando o papai para o papai. A gente ajuda no que pode, não por ser um sonho do seu filho, mas você vê que tá. É produção de arte. E, neste país, e atualmente, produzir arte é um risco. Vocês viram, né? Estão vendo, estão acompanhando o que está acontecendo. Bastou unir a população em torno de um problema que se apresentou para a atividade artística e todos os atores e artistas, de maneira geral, entraram em contato com seus sindicatos e formaram esta onda, vamos dizer assim, que está tentando moralizar a produção cultural do país. Nós estamos numa situação realmente deprimente. Eu nem sei se eu respondi aquilo que você perguntou, mas... O fone começou a falar e eu vou embora. Mas, basicamente, é assim. Só posso dizer para você que foi um trabalho a mais, que me apareceu, tratado com o mesmo profissionalismo. Eu trato qualquer série das que vieram, seja da Mora, da Fonte. Foi tratado profissionalmente, por essa qualidade que vocês viram quando foi exibido. Alguém falou das vozes. É muita gente, mas eu posso fazer algumas. Só para terminar, para não cansar muito vocês. A mais marcante da minha carreira, porque me deu um retorno muito grande, foi o Bickman. A dificuldade do Bickman, para mim, é que ele, o pós-aluno, fazia cientista e fazia todos os convidados da série. E cada convidado da série era ele mesmo que fazia. Ele fazia alemão, italiano, espanhol, português. E eu fui lá estudar sotaques para poder fazer alguma coisa parecida. Se alguém enviou a série, lembra que ele apareceu lá para o segundo ano da série. Apareceu um cozinheiro, chamava Cozinhando com Arte. Nada a ver com Arte, o Arthur. Arte, Arte é o duplo sentido do Arte. E ele fazia um cara que dava porrada na mesa. Tinha barata que andava na mesa e gritava. Então eu botei o italiano. Epa, não, vamos fazer aqui uma cuva, mas eu acho comida que agora é diferente. E botei uma voz assim, meio agressiva. Mas que funcionou muito bem e todo mundo deu um retorno legal. Eu estava falando do Bingo, que eu comecei a dizer o seguinte. Muita gente me escreveu, biólogos, químicos e físicos, que seguiram carreira por causa da série. E eu, sinceramente, humildemente, eu sempre disse a mesma coisa. Gente, o trabalho é do pós-aluno, eu só duplei. E o complemento dos caras é, mas eu entendi que você duplou. Claro, está legal. Foi um puta trabalho. E a dificuldade está exatamente nisso que eu coloquei. Então, tinha lá um chat-off, por exemplo, o professor chat-off. Sempre que tinha uma palavra difícil, cortava para um filme em preto e branco, cheio de poeira. Um cara no meio de livros. E eu botei ele, um sotaque inglês. O dono da Alamo, foi dublado na Alamo esse ano. Era um irlandês, ele desapareceu. Um judeu irlandês. Ele tinha um sotaque muito carregado para eu falar. Flávio, onde você está? Por que você não vai fazer o trabalho que eu lhe pedi para fazer? Ele tinha um sotaque assim. Aí eu botei o chat-off imitando ele. Quando ele descobriu que era ele, ele entrou no estúdio. Flávio Dias, que história é essa de vocês que estão me imitando? Eu falei, ô Michael, eu não tinha outra referência irlandesa para fazer no professor. Tá bom, pode ficar. E saiu. Eu fiquei com cara de bunda no meio do micropone. O diretor falou, tá vendo? Você quer uma essa? Agora fica. Então, assim, eu tive o italiano, enfim, toda e qualquer personagem. Eu lembro de um capítulo que a gente riu muito. Caminho Silveira. É o cara que faz o Lester. É, ele tem uma voz melhor na zarrada. É um big man. Não é uma coisinha assim. E ele fez tanto sucesso que a partir do segundo ano tinha o mundo do Lester. O desafio do Lester, né? Tinha o desafio do big man. E aí ele, para sacanear, criou o desafio do Lester. Era uma bobagem absurda. Mas era muito engraçado. E um dos capítulos, acho que no segundo ano, contava a história dos balões a gás franceses. E eu e o Carlinho Silveira tinham um momento em que os dois personagens ficavam falando no que seria uma imitação de franceses. Tem quem não, vamos lá aqui. E assim, a gente começou a rir de verdade na frente do microfone. O diretor, no caso era o Maís Silva, que estava dirigindo, ela teve um ataque de riso e não conseguiu parar. Então ficaram os dois atores e o diretor lá atrás rindo. Aí você ouve a voz do técnico. Lá direita assim, escuta, assim não vai dar. Eu estou com três planos de riso para poder gravar. Esse jeito não vai ser possível. A gente não conseguiu terminar o capítulo. Ficou para o dia seguinte, você tem uma ideia. Mas, claro, quando a gente começou no dia seguinte, olhou para o cara do outro, é que a gente... Forrei, Flávio, tudo bem, tudo bem. Passa! Agora, quando eu tenho um figurado. A gente começou a rir de novo. Ligou mais ou menos uma meia hora, mas aí o profissionalismo baixou e a gente conseguiu terminar. Então, o Bicom tinha essa qualidade, eu tive que criar. E foi um desafio fantástico para mim. A cada personagem fazer uma nova voz. Porque ele fazia isso, só que ele parecia paramentado. E eu só senti que entrar com a voz. Ele entrava vestido de alemão escambal e eu entrava só com a voz. Mas foi muito legal. Uma outra série que marcou também foi o Barney. Porque o Barney é um dinossauro desse tamanho. Eu não vou dizer. Não vou dizer não. É o personagem que fala. O Barney... Eu tinha um problema com o Barney no começo, porque é extremamente norte-americano. As músicas são muito norte-americanas. E foi criado para a criança norte-americana. Então, tipo, uma música que é tipo... Essa e muitas outras músicas foram traduzidas por português. Mas eram músicas que falavam para a criança norte-americana. O legal da série é que como a Vila César, por exemplo, que acho que muita gente deve ter visto, era o básico do funcional. Então, era para aprender a contar de 1 a 10, para saber a diferença de alto e baixo, de perto e longe. Tinha uma cena legal que ela chegava aqui. Ó, aqui eu estou perto. Aqui eu estou longe. Aqui eu estou perto. Lembra disso? Ela vai ensinar para a criança o que é longe e perto. Eu estou baixo. Agora eu estou alto. Mas aí eu estou baixinho. E isso para a criança, claro, é fundamental. As cores básicas, contar de 1 a 10. Então, a série inteira, e foram, gente, foram... Eu dirigi e participei de 10 anos do Barney. E entrei em 4 longa-metrages. Eu nem sabia que eu tinha feito tantos longa-metrages, mas eu entrei em 4 longa-metrages. Foi um dos trabalhos mais intensos que eu fiz. E fora isso, marcou também, porque foi o começo, o Cavaleiro do Zotíaco, eu fiz o... O Poseidon. E ele... Foi o último a ser dublado. O Gilberto Baroli, com quem eu estive ontem, ele foi lá me visitar no estudo, foi muito legal. E agora, uma hora, perto do estudo que eu trabalho, ele foi lá e falou, agora vem aqui todo dia, vai encher teu sarco. Aí, o Baroli me convidou para fazer. Falei, eu guardei para você. Por quê? Porque é o único dramático da família. Porque se ele perde a mulher dele, perde a família, vira, deixa de ser um Julian Solo para ser um Deus. Deixa de ser um carinha normal para ser um Deus. E eu falei, e eu qual lá? E eu falei, cara, se vira, você é ator. Eu tive que ir lá e criar alguma coisa. Eu recebi também muita carta de fãs dizendo que tinha ficado muito legal e que se emocionava com o trabalho feito. Participei de outra série, isso tem uma lista aqui, mas é muito grande, eu vou deixar para outro dia. Mas eu acho que é só isso, vocês têm que continuar. Chega, né? Tá bom? Eu já falei muito. Ah, o Bernalongo. Ah, o que é, Berninho? Tudo bem? Vou te dar uma pergunta aqui. Que é verdade? Você ficou muito tempo também fazendo o Ray dos Caça Fantasma porque não teve só os dois filmes, tinha a série de TV que era um desenho animado. Começou pelos desenhos. Aí vieram os filmes. Aí depois você foi dublar os filmes. Dois filmes. Foi o contrário. Foi o contrário. As séries vieram primeiro. Foram 168 desenhos. Muito. Depois vieram dois longa-metragens. E aí resolveram optar para manter o elenco que tinha dublado o desenho. Eu fiquei muito feliz porque o Dany Coyne é um puta. É verdade. E eu ganhei o Dany Coyne que brinca. Aí veio junto com esse filme e vieram mais três ou quatro longas com ele e com o ator e me chamaram para dublar. Então, opa, direi o Dany Coyne aqui. Mas ela saiu também legal. Mas era a minha voz praticamente normal. Ela só fazia ela mais aguda. Ei, janela, cadê você? Era uma coisa assim. E voz característica, rapidinho. Está para terminar? Eu na longa que falava... O que é, velhinho? Tudo bem? Você gosta de cenoura? Quem dá uma pesadinha? O patolino... Suja aqui no desprezúforo. O malvado... Ai, como eu sou mal! Que era o braço direito do coração gelado. Lembra? Fazia no meu descarvário, um grande amigo meu. E tinha também no Ciccariotas o Valente, o leãozinho. Que era uma homenagem minha ao Chico Borges, que fazia o leão da montanha. Sai, então, pela direita, do Rana Barbera. E eu imitei a voz dele no leãozinho dos valentes. Assim, então... Meio carioca. Então vamos fugir porque os nossos amigos estão em perigo. Vem aí o coração gelado. Gente, temos que correr porque senão ele pode pegar a gente. Era uma coisa assim. E eu acho... E aí o Babalu, que foi muito... Só vou contar que foi divertido porque o Babalu não tinha texto. Ele ficava repetindo as frases e eu olhava para trás para o diretor e ele falava assim... Tipo, continua. Porque não acabou. Tem muita boca. Mas falando... Então, gente, é pelegal que coisa mais desagradável e nós vamos pegar o cabrinho e lanar a cabeça de os bandidos e depois vamos fazer um boquim de quatro meses de barato. Tipo, ele não parava de falar. Eu falando, olhava para trás e eu, o diretor, eu não tenho mais que isso. E ia, né? Inventa. E eu acho que é só assim. Um outro carinha, só para terminar, para terminar mesmo, tinha uma dupla de pai e filho, por isso que eu vou terminar. na casa, o Bibo pai era um cachorro e o Bob filho era um cachorrinho. E o Bob filho era eu. O Bibo pai era o Chico Bosch. Então, ele falava assim... meu piquenique, meu piquenique, meu piquenique, meu piquenique, pai, vamos fazer um piquenique no meio do mato. O problema é que a gente tem que levar comida com a toalha, porque senão as fomigas sobram e se ligavam quando ele não parava de falar. Ele me mandava. E me escolheram por causa disso, porque o cachorrinho não parava de falar. Então, eu só juntei o Bibo, o filho do Bob e o pai, porque o meu filho vai somar agora. É, tá bom. Muito obrigado. Acerrar que aparece com o Flávio Dias, que é fã do Bikman, vamos fechar com o Bikman. Agradeço o carinho de vocês todos. E parabéns, parabéns, para Bikman. Um abraço para todos vocês. Vocês estão no... Zinho! Zinho aqui! Beleza, pessoal. Espero o nosso padre virar dublagem. E agora, a gente vai passar o último bloco de filhos.